Dependência tecnológica. Não saber o que fazer quando a conexão cai. Ter momentos de prazer com a senha do Wi-Fi. Dividir as pessoas entre quem usa e quem não acessa certo app. Eleger como mestre ou musa quem tudo explica step by step. Sentir-se completamente isolado se não tiver um celular ao lado, como se o mundo fosse malquisto. Usar o WhatsApp compulsivamente e perder-se em sua própria mente, como se sua vida dependesse disso. Até a próxima.